A gente fez um trabalho desde o início, visando aproveitar o máximo de jogadores que tiveram aqui na Sub-15. Lógico que a Sub-15 talvez seja a seleção mais difícil de você reunir, de você conhecer, porque os atletas estão iniciando ainda a sua carreira, não disputaram competições internacionais, não disputaram muitas competições nacionais, então esse processo seletivo é longo e difícil. O professor Guilherme fez isso com muita propriedade, com muita coerência, com muita inteligência, por isso que nós temos hoje aqui uma grande quantidade de atletas dessa categoria. Isso também vai ser um agente facilitador, porque são jogadores que já vivenciaram o Sul-Americano, tiveram essa experiência, foram campeões sul-americanos e podem passar essa experiência, essa tranquilidade, essa experiência vivida e essa tranquilidade para esses atletas. A experiência é muito grande, porque o campeonato é de muito contato, muita rivalidade entre os países, e a gente pode passar para alguns dos goleiros que não veio, passar essa experiência, e quanto para alguns da equipe. Os professores estão trabalhando muito com a gente, onde que eles acham, taticamente que nós podemos melhorar e evoluir, essa última etapa de treinamento está sendo muito intensa, porque temos vários locais que é para melhorar quanto ataque, defesa, para chegar bem. Eu irei, como auxiliar técnico dele, juntamente observar os nossos adversários do outro grupo, que eu acho que isso é muito importante também para passar as informações necessárias, e também passar um pouco do que eu vivi no Sul-Americano Sub-15, que eu acho que isso é muito importante. O Amadeu é uma pessoa extremamente capacitada, um excelente profissional, mas eu falei para ele, é um ar diferente o Sul-Americano. Então, acho que é muito importante estar ao lado dele, auxiliar nesse momento, e trocar informações e ideias do dia a dia do nosso trabalho, para que realmente a gente potencialize esses atletas, para a gente fazer um grande Sul-Americano. Temos 13 atletas, oriundo do título da Sub-15, mas os atletas que chegaram, que são esses novos atletas, também foram monitorados o ano passado todinho pelo professor Amadeu e por mim. Essa integração das comissões técnicas, eu acho que é muito importante dentro do processo de formação. A experiência é muito boa, o grupo é muito qualificado, quem estava no Sul-Americano passado passa um pouco de como é a competição, e a gente vai forte para o Sul-Americano.